E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. O vídeo de hoje é mais um do cozinha e entretenimento. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Ei, cadê a minha água, né? Calorão, meu Deus. Reinaldo, vai pegar um copo d'água pra mãe. Tô brincando. Vai agora, menino. Querido, traz uma taça de Dom Perigão para mim e minhas amigas a gostarem aqui nessa festa maravilhosa. Olha só esse perlágio, que coisa mais linda, né amigas? Eu sou fina demais. Crianças, está na hora da sobremesa. Reinaldo, vem comer, moleque. O doce está na mesa. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você gostou, compartilhe com os seus amigos. E fora isso, vem comigo. Tchau. Tchau tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma